Olá, você que neste momento acompanha a programação aqui do Rota da Notícia. Hoje, dia 7 de maio, é comemorado o dia do silêncio, tá? O principal objetivo dessa data é conscientizar as pessoas dos males que a poluição sonora provoca em diversos aspectos para a queda da qualidade de vida das pessoas. Para falar mais um pouco sobre esse assunto, estamos na companhia da doutora Ana Cris. Doutora, quais as consequências que pode causar com excesso de ruído ao ser humano? Bom, essa data foi instituída pela ONS justamente para conscientizar a pessoa sobre os problemas que podem acontecer. Então, o ruído, ele interfere principalmente na nossa comunicação. Ele atrapalha a nossa comunicação, ele prejudica o nível de concentração, eleva o nível de estresse, além de perdas auditivas que podem acontecer, e o zumbido, que é aquela queixa muito perturbadora de muitos pacientes. Aquele barulho que incomoda realmente no ouvido. Tudo isso é proveniente também da poluição sonora. Doutora, o que fazer para evitar esses problemas auditivos e também como não sofrer com essa poluição sonora nas ruas, nas fábricas e também mesmo no trabalho? Primeira coisa, os funcionários dessas empresas, dessas fábricas usarem os EPIs, que são os protetores auditivos. Existem vários modelos, o plugue, o abafador. Então, isso é doado para cada funcionário quando está em indústria e fábrica que tem esse nível elevado de ruído. Nos ambientes mais sociais, como, por exemplo, em festa, devemos ficar mais afastados da fonte sonora. Então, daquelas caixas de som, a gente busca mais distância. De um trio elétrico, buscar ficar mais distante. Se estamos em um trânsito que tem muito ruído, então devemos estar com os vidros fechados, para evitar que aquela poluição sonora chegue mais forte aos nossos ouvidos. Em casa, equipamentos domésticos podemos comprar mais silenciosos, como liquidificador, um aspirador, secador. Então, quando a gente compra esses equipamentos, tem uma etiquetazinha do Inmetro com um selo do ruído. Então, buscar equipamentos mais silenciosos. Então, são dicas importantes, fone de ouvido, que às vezes a gente usa bastante também, causa perda auditiva. E às vezes a gente usa num som alto, que até quem está próximo a nós, escuta aquele som. Então, aquilo não é o recomendado, o volume mais baixo do fone, até para não incomodar quem está do lado. Para descansar os ouvidos e adição, uma boa noite de sono é essencial, né, doutora? Sim, claro, com certeza. Uma noite de sono é importante para o repouso, né, inclusive até para a gente fazer os exames de audiometria, é uma recomendação nossa. Para vir fazer o exame, para que a gente não detecte uma falsa perda, a gente recomenda o repouso auditivo de 14 horas, porque ali o ouvido vai descansar. Por exemplo, a gente vai numa festa, no outro dia a gente vai fazer o exame, a gente vai estar com aquele barulhozinho no ouvido, aquele zumbido. E aquilo, durante um exame de audiometria, pode dar até uma perda, que na verdade é o ouvido em fadiga, é o ouvido cansado. A noite de sono é essencial, inclusive nessa data que é de conscientização ao ruído, né, que é o dia do silêncio, o que que eles sugerem? Afastar do ruído, tentar uma meditação, algo que realmente descanse, né, os ouvidos. Com imagens do Luiz Jesus, Felipe Marques, para o programa Rota da Notícia. Rota da Notícia.